Boa tarde galera, Academia da Saúde, junto com vocês pessoal da Xandaemira, Campo Alegre, Luziápolos. Nesse período difícil que a gente está passando, que está com quarentena, estamos todos aquartelados, presos, sem poder sair, mas é a regra, é a ordem e tem que ser cumprida. Fica em casa, dissemina a frase, fica em casa. Viu alguém sair? Para casa. Mas nesse período que a gente vai ficar separados por conta desse isolamento social, a gente também tem que arrumar algumas estratégias para que as atividades físicas sejam feitas, que a gente não entre naquele sedentarismo, não é só comer, dormir, assistir televisão, porque senão vai engordar. Então, a gente vai trazer aqui para vocês umas estratégias de como trabalhar justamente nesse período de isolamento com as coisas mais simples que a gente possa ter dentro de casa e manter, ainda assim, o nosso nível de atividade física satisfatório para o nosso corpo, para que a gente não entre no sedentarismo. Então, nós vamos trazer para vocês várias dicas de como trabalhar isso, certo? Então, fica ligado, vão ser três vídeos, e aí você vai revezar esses vídeos durante a semana, e aí vai manter o seu nível de atividade física satisfatório durante o dia. Ok? Vamos para as primeiras regrinhas? Vamos lá. Bom, primeira coisa, material e espaço. Um espaço dentro da sua casa, um espaço onde você possa ter um local que seja arejado e limpo, certo? Nós vamos utilizar o chão. Então, como vamos utilizar o chão? A primeira coisa que nós fizemos, higienizamos o chão. Professor, como é que eu faço isso? Simples, pega um paninho com água sanitária, passa no chão, depois pega um outro paninho limpo, com desinfetante, passa também, para não ficar aquele cheiro de água sanitária, né? Limpou ali, o ambiente está higienizado para você trabalhar, certo? Arejado, iluminado, ventilado, que é importante. Traz contigo sua água, vai ser necessário você ter água, hidratação é fundamental. Traz contigo uma toalha limpa, já que nós vamos para o chão, mesmo higienizado, é bom termos uma toalha. Como a gente não tem colchonete, nem todo mundo teria colchonete em casa, então a gente vai trabalhar com uma boa e velha toalha. Nós vamos utilizar um estepe também, mas se você não tiver, não tem problema, pode fazer direto no chão. E o teu álcool em gel, terminou a atividadezinha, mãozinha limpa, perfeito. Não tem álcool em gel? Água e sabão, aqui do lado tem uma pia. Água e sabão, lavou por 20 segundos, entre os dedos e as unhas, está limpinho e pode continuar a fazer a atividade. Entenderam? Vamos começar os serviços? Ah, uma música também, hein? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de iniciar, todo mundo já sabe, é um antigo, né? Dedicado, aluno do professor tem que saber, hein? Há alongamento inicial, né? Então vamos começar os alongamentos básicos e simples, cruza os dedos, 30 segundos para cada um, ok? Então a primeira coisa, vamos fazer a extensão vertical dos braços, olha a postura, né? Cabeça para frente, respiração pausada, braços estendidos, contor, 30 segundos, está de bom tamanho. Já na mesma posição, você vai descer para a extensão horizontal, certo? Olha a posição, olha a postura na linha do ombro, ok? Braços estendidos, 30 segundinhos, soltou, efeito. Olha como está ventilado aqui, está vendo? Então, ambiente arejado fundamental. Braço direito, flexão de cotovelo, puxou de um lado, 30 segundos, abre, puxa do outro, 30 segundos. Perfeito, vem no pescoço, 30 segundos de um lado, 30 segundos do outro, mantendo sempre a postura. Você já alongou os membros superiores. Vamos para tronco? Vamos lá. Vamos fazer o tronco agora, né? Primeiro, postura de mãos atrás, asa, estende a lombar, solta, estende a lombar, solta. Vai fazer esse movimento cinco vezes, ok? Solta, soltou, abre o braço, faz o relógio, certo? Extensão dessa área aqui, ó, toda estendida. Desceu, faz o relógio, estende, ó. Abre toda a parte aqui externa. Desceu, fecha em asa, dá um giro para o lado, segura 20 segundos, dá um giro para o outro, segura 20 segundos. Sempre respirando pausadamente, ok? Tronco agora já alongado. Vamos então, para os irmãos e os irmãos. A questão de alongamento, abre a perna, segura, perna esquerda, braço direito, abre o esquerdo na lateral, busca o equilíbrio, respira, 30 segundos, soltou, posiciona, levanta a perna, perna direita, mão esquerda, abre a direita, 30 segundos, soltou. Perna aberta, vamos fazer extensão lateral, organiza e desce de um lado, extensão total, flexão do outro. Extensão total, flexão do outro, 30 segundos em cada um. Volta no meio na postura, faz um agachamento semi-aberto, ok? Faz uma pequena disometria, solta, sobe e finaliza com a postura de panturrilha. Pressão, sobe e desce, sobe e desce, 5 vezes. E você alongou os membros inferiores. Vamos começar com o próprio exercício, com a sequência, hein? Vamos fazer 5 atividades em circuito. Vou montar aqui para vocês, vocês vão entender como funciona. Vamos lá? Bom, nós vamos fazer 5 atividades em circuito. Fez as 5, descansa 45 segundos, repete novamente por 5 vezes. 5 atividades, 5 vezes, com distanso de 40 a 45 segundos entre uma série e outra, ok? Eu vou começar, então, usando... Eu disse que eu tinha uma pia aqui, vocês estão vendo a base da pia aqui? Eu vou utilizar essa base como apoio. Se você não tiver, você pode usar a parede da sua casa, não tem problema, você pode usar a parede. Você pode usar uma mesa, algo que te dê apoio e que seja resistente, ok? Apoia as duas mãos, vai fazer uma ciflexão, ó, corpinho inclinado, desce e volta. Desce e volta. 5 vezes. 6, 4. E na quinta, você segura uma isometria de 10 segundos, ok? Fez isso. Já encerrou a primeira parte. Encerrou a flexão, você vai fazer agora uma passada em movimento, 5 idas, 5 voltas. Então, veja o meio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Virou, volta. 1, 2. Estende bem a perna que fica atrás. 4, 5. E aí, encerrou a segunda atividade. Certo? Feita a passada, ao encerrar, posicione as pernas na altura do quadril, homens na altura do ombro e você vai fazer agachamento triplo, mas colo chinelo. 5 vezes. Então, a gente começa aqui, ó. 1, 2, 3. Pula. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Encerrou. E para finalizar a primeira rodada, quando você, 5, segura aqui em isometria 20 segundos. Você vai ficar aqui, postura de coluna, joelho para dentro, organiza a posição, desce e segura. Conta 20. Deu 20, você descansa agora, 45 segundos. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Então, vocês vão começar alongando. Fez o alongamento, vai para a flexão, certo? Uma base que te dê apoio. Pode ser a sua parede. Inclinou o corpo, faz na parede. Ok? 5 vezes, com isometria 10 segundos. Passou para o segundo exercício. Passada, em movimento. Vai 5, volta 5. Observa sempre a sua postura. Joelho em 90 graus. A perna da frente também em 90. E vai seguindo. Terminou. Na volta, agachamento, isometria 3. Mais um colistinelo. 3, 5 vezes. Fez as 5. Na última, que você descer, segura o agachamento 20 segundos em isometria. E só isso já finalizou o nosso dia. Viu como é fácil? Prático. É para fazer em qualquer lugar. Não vai morrer. Não vai deixar ninguém parado. Vai colocar a sua condição de atividade física em dia. Vai retirar o salientarismo. E quando a gente voltar, a gente vai estar em forma novamente. Só lembrando. Não sai de casa. Ok? Certo? Lembra da higienização. Lembra da água. Lembra de tudo. E em breve a gente vai vencer esse vírus. E vai se encontrar mais uma vez. Tchau! Tchau!